Esse ano de 2016, com esse bom dia de vocês, aí o bíblio vai em menos 10. Bom dia! Já ficou em menos 4, mas eu não tenho. Mas, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos todos. Aqui nós temos mais de 50 municípios presentes, numa reunião técnica, como já falou aqui o nosso professor Dr. Dorado, que vai tratar de assuntos relacionados às parcerias com o Ministério do Esporte. E, naturalmente, que na pessoa do nosso ministro, Jorge Hilton, mandou a sua equipe mais qualificada, tecnicamente, para poder discutir conosco esses projetos. Então, quero já deixar o meu agradecimento à Eneida, à Gabriela, que estão aqui conosco nesta manhã, de um trabalho que eles estão fazendo no Brasil inteiro. Já estiveram, pelo que eu acompanhei, no Rio Grande do Sul, já estiveram em Santa Catarina, e agora chegaram ao nosso Paraná. Mas estarão também, e outras equipes, Brasil todo, movimentando essa área do esporte. Para nós é muito importante, porque nós temos que sempre mostrar a importância do esporte. Apesar de ser uma área relativamente pequena, do ponto de vista da quantidade de pessoas, mas muito grande nas atividades. E muito importante para o país. Não só porque este ano é ano das Olimpíadas. Não por isso. Isso é uma consequência só. A mídia vai dar muita importância para as Olimpíadas, para as atividades, principalmente a grande mídia, do esporte, a atividade do esporte. Mas, para acontecer as Olimpíadas no mundo, qualquer que seja o país, para aqueles atletas estarem lá se destacando, tem todo um trabalho de base feito com um poder público. Sem esse trabalho não existiria aquele atleta que pode ser um atleta olímpico medalhista de ouro. E é o que mais se destaca. A mídia, de uma certa forma, dá uma ênfase naquele que venceu. Mas aquele que ficou em segundo lugar, que é medalha de prata ou medalha de bronze, ou aquele que nem conseguiu medalha, teve o mesmo esforço, o mesmo trabalho para poder chegar até lá. Ele, para isso, precisou dos municípios. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui aos nossos prefeitos. Já foram citados, mas eu vou fazer questão de citar de novo, e alguns têm conhecimento pessoal, como amigo até. O Baco, que está aqui, é o prefeito de Ibiratã, está ali. Muito obrigado, meu prefeito, pela tua participação. Acompanho o trabalho que você faz no esporte, lá com a tua equipe e o Ibiratã. Este ano que passou foi um ano difícil, mas ele lá sediou para nós uma fase dos Jogos Abertos, ali da região, e foi um momento muito importante na área do esporte, além das demais áreas, que conheço bem o trabalho do Ibiratã. Mas o Haroldo, que é o Baco, conhecido do prefeito Baco. O Claudinei Mitchell, também lá de Pia Biru, obrigado pela presença, e pelo esforço, recuperou um ginásio de esportes, que estava com dificuldades lá, fez um esforço muito grande, e agora já é uma referência até, do ponto de vista do esporte, no sentido da participação das pessoas. O ginásio vira e mexe, está sempre com várias atividades no esporte, lá em Ibiratã. O Claudio Gotardi, de Boa Esperança, também é muito ativo na área do esporte, tem inclusive uma corrida que ele faz anualmente, uma parceria com o Rotary, onde ele desenvolve todas as lideranças da cidade, da região, e faz lá como se fosse uma loteria, para incentivar o esporte. Estou mostrando um exemplo, tem vários outros atividades, campeonatos, enfim, que eles fazem lá em Boa Esperança. O Claudio Gotardi, que já está no, quase, acho que é o sexto mandato já do prefeito lá. É uma das cidades muito queridas ali na nossa região, e como a nossa atividade é esporte e turismo, lá tem uma referência para o turismo, que é o prato vacatolada, é um prato típico do município, que é muito gostoso. E a cidade que tem um número de mais ou menos 4 mil pessoas, 5 mil, quando faz o evento ele reúne 10 mil praticamente no mesmo dia. Só para dar números assim, né, para vocês perceberem. Que é no final de semana de julho. O prefeito Marcelo Rangel, de Ponta Grossa, também chegou aí. Cadê o Marcelo? Está lá. O prefeito, nós tivemos uma boa parceria, desde que somos deputados juntos na Assembleia Legislativa, e ele fez um investimento em Ponta Grossa, vou citando um dos que vem na minha cabeça, com aquelas quadras poliesportivas de grama sintética, em praticamente todos os bairros, fazendo um investimento muito interessante, foi isso já no ano passado, para poder incentivar mesmo a prática de esporte. Então, naqueles bairros onde tinha dificuldade, às vezes até problema de violência, com aquelas quadras que ele fez, conseguiu incentivar a garotada, fazer com que tivessem ali os campeonatos nos bairros, enfim, fez um trabalho maravilhoso estar fazendo na área do esporte. Prefeito de Ponta Grossa, que é uma cidade querida, além de falar também na área do turismo, que é a referência aqui no Paraná também, a nossa prefeitura lá em Ponta Grossa. Prefeito de Porecatu, Walter, cadê o Walter? Obrigado, Walter, pela presença e pela parceria, que nós temos lá com o seu município. De Balsa Nova, o prefeito Luiz Cláudio Costa, né? Cadê o prefeito de Balsa Nova? Aqui o prefeito, obrigado pela parceria aqui perto. José Sérgio Batzezinho, que está aí, do Santos Cecília do Palavão, está ali também ou não? Não chegou ainda, né? Mas eu vi também o prefeito de Porto Rico, que é o Paulo. Cadê o Paulo? Porto Rico é uma cidade turística, além das ações de atividade de esporte, ele está também pela questão turística. Margeia, o Rio Paraná, e tem uma praia maravilhosa lá, de água doce. Não só das questões das pescarias, que nós gostamos, viu Claudião? Mas também lá, milhares de pessoas se reúnem para o caso do rio, do lago. Então é realmente uma cidade bastante movimentada, principalmente nessa época, ligada à questão do turismo. E finais de semana sempre tem várias pousadas, vários investimentos, vários investimentos. Não sei se eu esqueci algum prefeito, mas eu queria fazer essa referência para mostrar que as coisas acontecem através das ações políticas. Então o nosso ministro, Jorge Hilton, já esteve conosco aqui no Paraná por algumas vezes, inclusive junto com o nosso governador, Beto Richa, e temos uma estreita relação, não só do campo da política com o ministro, mas também do campo da parte técnica. A nossa equipe técnica, aqui comandada pelo Diego, pelo Bertano, enfim, faz um trabalho que eu queria destacar aqui como maravilhoso. Eneida, nós fizemos no ano passado um trabalho que nós chamamos de um diagnóstico, um levantamento de informações sobre o que é o esporte no Paraná. Fomos a praticamente todos os municípios, conseguimos atingir 370 municípios, dos 399, e conseguimos com eles uma parceria deles levantarem para nós qual é a estrutura, qual é a realidade que tem o esporte em cada das suas cidades. qual é a relação de infraestrutura, campos de futebol, quadras poliesportivas, pistas de atletismo, de skate, enfim, qual é a infraestrutura que você tem para incentivar o esporte no teu município. Qual é a tua infraestrutura técnica, capacidade técnica, a tua quantidade de funcionários, profissionais de educação física, pessoas ligadas ao esporte. Qual é a questão, recursos financeiros que você investe no teu orçamento, tem lei de incentivar o esporte, não tem, enfim. Foram vários itens que nós fizemos nesse levantamento, e agora já estamos compilando, terminando, ainda ontem eu conversei com o senhor Doutor Dourado sobre esse assunto, o padre está coordenando isso também, a Joselene, que é a nossa coordenadora da gestão estratégica na Secretaria, para podermos mostrar ao Paraná e ao Brasil qual é a estrutura que temos no esporte do Paraná. Estrutura no sentido melhor da palavra, de que as pessoas investem, que as pessoas vivem o esporte, acreditam no esporte. Estamos, para esse ano, concluindo esse trabalho. Além disso, nós vamos integrar com as federações que existem das mais variadas modalidades, num grande planejamento estratégico, pensando nos próximos, sei lá, 20 anos, o esporte no Estado. Para deixar bem alinhado qual é a realidade e o que nós queremos com relação ao esporte, mas sempre envolvendo os atores que estão relacionados. E, além disso, estamos trabalhando a lei que incentiva o esporte. Devemos reglamentar esse ano ainda esta lei, que é um compromisso do governador, Beto Richa, conosco, com a comunidade do esporte, que, ao reglamentar essa lei, nós teremos possibilidade de mais investimento no esporte, nos recursos públicos, nos municípios. E através dos projetos deles próprios, para fazerem mais ações no esporte. E quando eu falo esporte, eu sempre tinha uma linha de discurso no que eu, de fato, acredito, não no que eu aprendi, é no que eu acredito, por também gostar do esporte. Embora eu não seja um atleta, não consegui ser um atleta profissional, ficou só no sonho. No máximo que eu consigo fazer, Marcelo Evangelho, num jogo, é quatro, cinco gols. Quer dizer, não é uma média assim, tão alta, quando... Lá na Secretaria, que eles deixam, se eu for. Mas, o esporte, ele envolve muita educação, ele, através do esporte, a gente consegue disciplinar as pessoas, comprometer as pessoas na formação de caráter de um atleta, de um jovem. Então, o esporte é uma ferramenta de educação. O esporte, eu sempre disse que é relacionado à saúde, que as pessoas que praticam regularmente o esporte têm melhor saúde. O esporte é turismo, o maior evento de turismo do mundo são as Olimpíadas. O Brasil vai receber um milhão de pessoas de outros países, nos mais de... não sei o número exato de países que vão participar das Olimpíadas. Me passaram uma relação de educação falando que são 204 países. Não tenho certeza que são esses mesmos números. Nas mais de 40 e poucas modalidades que serão escutadas no Rio de Janeiro. Mas todos os estados estão envolvidos na questão das Olimpíadas. E imagine um milhão de pessoas vindo, turistas, vai comprar um ingresso para você ver se consegue comprar para participar das Olimpíadas. Tudo isso aí é investimento para o país, é recursos, enfim, é desenvolvimento e é turismo. Então, nesse sentido, para nós, é muito importante o esporte enquanto também uma ferramenta de turismo. E vale nos municípios, as atividades que fazemos regionalmente, esses jogos que temos, que são atividades oficiais do Estado, todas, eles se transformam naquele momento também em uma ferramenta turística para o município. Lembro muito bem o prefeito Palotina conversando conosco no ano passado da dificuldade que ele estava tendo no comércio e quando fez os jogos abertos, o pessoal do comércio foi lá agradecer, dizendo que foi uma semana maravilhosa para o comércio, que ajudou no desenvolvimento. O mesmo aconteceu com o prefeito Beto Preto de Apucarana e assim, todos que fizeram alguma atividade esportiva como parceria conosco no ano passado. Mas para não me alongar, eu queria mais é mesmo fazer aqui o agradecimento das boas-vindas a vocês, técnicos, profissionais, diretores de secretaria, secretários municipais, professores, pessoas que estão assim com a vida ligada ao esporte, desejar um ano de 2016 com muita alegria, muita energia, muito sucesso, que o bom dia seja sempre muito forte mesmo, porque se falam em crise, crise sempre desde que eu criança, que eu desde criança, eu sempre ouvi meu pai dizer oh, está difícil, a coisa antes era mais fácil, é difícil, é difícil, mas nós temos que trabalhar e mostrar e fazer a nossa parte, assim a gente vai vencendo, superando as dificuldades. E mais ainda no esporte, e quando falar em crise econômica, pode ter certeza que a nossa área é a área que vem aquela tesoura cortando tudo, a nossa é que baixa um pouquinho ainda para cortar mais forte na nossa área, então nós temos que ser cortes para não deixar isso acontecer. E assim estamos fazendo aqui no Paraná, conseguindo bater as metas que o governador determinou, conseguimos atingir 90% das metas do ano passado, que foi um ano muito difícil. Agora, esse ano, o Paraná já aparece com rejeição, a gestão fiscal no país, está entre os primeiros, do ponto de vista de recursos orçamentais, conseguimos ampliar um pouco na nossa secretaria. Então, nós estamos muito animados para poder desenvolver as atividades que farão do esporte e, com certeza, uma referência para o país. Agradeço mais uma vez ao pessoal do Ministério, desejo sucesso nessa reunião de hoje. Também finalizo agradecendo ao prefeito Edmar, que é de Barra do Jacaré, cadê o prefeito de Barra do Jacaré? Ah, aqui, está aqui. O parceiro nosso já esteve conosco lá na secretaria. E foi uma reunião rápida, articulação rápida, não conseguimos trazer os 399 prefeitos, porque muitos estão em janeiro, mês de janeiro, aqui no Paraná, alguns tiram umas férias merecidas. Mas tiveram alguns, até aí, da equipe, que deixaram as férias e vieram para o trabalho. Como é o caso, por exemplo, do próprio Betão, da nossa equipe. Quando tem pessoas, você não está de férias, Betão? Não, nós temos uma reunião amanhã e eu quero estar presente, eu quero estar alinhado com o que está acontecendo. Para nós, demonstra o comprometimento da equipe na pessoa do Betão e de todos. Tá bom? Obrigado a vocês, sucesso aos prefeitos mais uma vez, a minha gratidão e a minha salva de palmar, bravo a vocês dois.